Existe-se, Senhor, que o dinheiro não me deixe comprar Rua de ouro, por onde eu vou andar? A sua glória não dá pra compara E a igreja, alguém vai celebrar Estar tão perto com esse dia, o poder te abraça O encontro do doido vai desde a cera Tão lindo, aleluia E ali nós o adoraremos, será Tão lindo, aleluia Tão lindo, aleluia